E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da STEC e no vídeo de hoje eu vou trazer uma outra dica de um aplicativo bem interessante para quem é fotógrafo para quem quer editar uma foto de uma forma diferente, fazer alguns efeitos estilo fractal ou caleidoscópio eu estou testando aqui alguns aplicativos diferenciados que estou vendo na loja para trazer aqui para o curso coisas novas e não as coisas clichê que todo mundo já conhece de aplicativo que faz filtro e tudo mais, vou trazer coisas diferentes, diferenciadas e o aplicativo de hoje é o Mirror Lab, esse ícone aqui que tem o M, Mirror Lab ele é bem interessante, eu vou mostrar agora o que ele faz eu posso pegar arquivos recentes, tirar uma foto agora na câmera, gerar ou na galeria então vou pegar aqui na galeria, as minhas fotos aqui do Samsung estão sincronizadas lá no Google Fotos do Drive, então vou pegar aqui, deixa eu deixar a tela um pouquinho mais escura para aumentar o contraste aqui da tela brilhosa aqui do celular vou pegar a galeria e aí eu vou escolher aqui a foto que eu quero tratar no caso, eu quero tratar essa foto aqui, aqui eu dou um ok que é a foto que eu tirei com o meu celular, eu tirei com esse smartphone essa foto aqui recentemente o que é isso? é uma poça d'água na rua é uma poça d'água e o prédio refletindo nela aqui na calçada, eu achei legal aí eu fiz essa imagem aqui enfim, vamos ver o que ele tem alguns filtros são pagos, porém os gratuitos já fazem coisas bem interessantes então aqui você tem os presets, tem algumas coisas já prontas olha que legal, ele faz como se fosse um lago aqui embaixo olha uma esfera, interessante olha fractal, calidoscópio e você pode sempre clicar, arrastar e controlar waterfall, cachoeira você pode colocar mais para cima ou mais para baixo aqui olha raining day, dia de chuva, então ele desfoca e coloca as gotas você pode ajustar aqui enfim, ele tem vários estilos bem interessantes aqui e diferentes candyland, enfim, isso aqui muda algumas cores você faz um filtro cromático para ficar desse estilo e outros, entre outras coisinhas então que tem aqui, perspectiva aí você pode fazer a foto ficar meio tridimensional ela fica sem resolução, depois ela carrega a resolução certa você pode fazer aqui enfim, vários tipos de efeitos que ele tem o mais legal desses aqui, que eu considero interessante, tem vários mesmo tem um que é uma parede de vidro tem aqui um globo hexagonal, você pode colocar o hexágono aqui como você prefere tem aqui o que faz uma parede de tipo de vidro, você pode aumentar olha que legal como fica realmente aqui nas arestas do vidro o reflexo, bem interessante, parece uma colmeia, se você diminui parece que você está vendo a foto por aquelas janelas de vidro você pode fazer triangular também aqui é um mosaico triangular, enfim, tem um vidro triangular, tem várias coisas esses primeiros aqui você pode controlar aqui se você quer mais para o lado, mais para o outro é aqui ó, olha que legal a bola, ela fica meio 3D você pode controlar como que você quer, se você quer aumentar se você quer diminuir, onde você quer posicionar bem legal isso daqui para fazer um efeito rápido na foto aí você dá um OK para salvar, mas enfim, eu não vou salvar isso aqui se viermos aqui em Dual, ele vai espelhar, olha que legal, ele espelha a foto por isso que chama Mirror Lab, você tem aqui o Flip 1, você tem o Flip 2 aqui você pode flipar, espelhar na horizontal na vertical, você pode controlar um lado ou outro no Flip, deixar os dois na horizontal, os dois espelhados na vertical virar 180 graus então você pode controlar um lado e o outro e aqui o Aspect Rate, se vai ser Instagram, 1x1, 5x4, 4x3, 4x5 como que você quer a sua foto, como que você quer a sua imagem então ó, ele flipa aqui na horizontal ou na vertical bem interessante, você vai arrastando tem um outro aqui, que é o Quad aí ele vai fazer quadrado, olha que legal, ele vai deixar a foto aqui sempre 4x4 e você pode controlar aqui o Flip, para onde você quer levar e tudo mais, aqui ó, reposicionar a foto clicar com a mãozinha e arrastando esse daqui, controlar o Aspect Ratio, enfim, tudo normal aqui tem o próximo, que é o Complex, esse aqui tem formas mais complexas, você vai arrastando ó, aqui você já não tem tanta noção da sua imagem, né, do que seria a foto que você está trabalhando mas tem aqui ó, você pode controlar o ângulo, ó ó que legal, agora aparece um monte de casinha, ó ó, ficou bonitinho assim, assim ficou interessante, ó Quantos você quer, ó se você quer mais ou se você quer menos né, aí você pode ir clicando aqui também aqui ó, Aspect Ratio, enfim pode ainda continuar, né, clicando aqui, arrastando para reposicionar tem o Rotation, que já é o Pro né, se você não quer pagar, né você não usa esses aqui, mas os que tem já são interessantes, ó esse aqui é um outro Complex, que parece um vidro também ó lá, Triângulo aqui ó, parece um vidro triangular a gente consegue ver aqui na aresta Distorção, ó, você pode controlar ó, a distorção se o vidro está mais fino ou se o vidro está mais grosso bem legal isso daqui, bem interessante ah, que complexo enfim, tem vários aqui, ó tem os Pro que só dá para usar, obviamente, se for você pagar mas enfim, é o que eu falei esse chama Júlia esse aqui é bem legal também pode controlar aqui as interações fica meio que uma gosma e finalizando, tem aqui outras coisas, ó tem Ripples, ó, que é como se você fizesse uma onda né, ó, você pode aumentar aqui como se fosse um lago, uma pedra caindo ó, então esse aplicativo eu achei diferente para mostrar aqui para vocês ele faz umas coisas diferentes que os outros não fazem ó, Count, você pode colocar mais ondas ou menos, ó então aqui, ó no Count, tem aqui, ó Square, tem coraçãozinho que você pode colocar aqui dentro pode controlar as sombras se você quer mais ou menos sombra se você quer arrastar ele aqui para um lado se você quer arrastar o fundo para o outro, ó ó lá aí ele fica tipo uma máscara é bem interessante esse aplicativo e tem uma diversidade aqui de funções, né como a gente consegue notar vou sair daqui ó, tem esse aqui também, ó que legal parece uma sanfona, ó que ele faz você pode aumentar ou diminuir o quadro ter mais ou menos divisões aqui, ó, embaixo, né mais divisões menos e controlar aqui a sombra se a sombra vai ser mais dura ou se a sombra vai ser mais suave enfim tem aqui um que é um aqui, ó no canto que é esse vidrinho aqui de química ó ó que legal esse aqui deixa meio que tudo cut out recorte de arestas você pode controlar, ó quantas arestas você quer parece aquele filtro cut out mesmo do do Adobe Photoshop que é o recorte de arestas ó quanto mais arestas que você coloca aqui embaixo, ó mais fidelidade vai dar para a imagem que você está gerando tem aqui, ó ainda aqui na no Becker que não todo mundo sabe ó tem aqui a onda a interpolação de pixel tem esse aqui que lembra aquelas técnicas que você vai pondo uma linha em cima da outra para animar que eu já mostrei aqui no curso ó lá pode ser você pode escolher que tipo de onda você quer tamanho da onda e tudo mais, ó smoothing você vai ser mais suave ó você vai ser mais marcado enfim é bem interessante então são bem interessantes as opções que esse aplicativo aqui disponibiliza então é isso aí turma trouxe aqui para vocês ó resolução pode aumentar diminuir ó mais resolução olha que legal menos e mais vai diminuir também da linha ó bem interessante então quis compartilhar aqui com vocês esse aplicativo aqui o Mirror Lab que faz uns efeitos bem legais interessantes é um aplicativo diferente dos que eu havia visto já por aqui então achei interessante compartilhar com vocês e a gente vai trazer aqui outros aplicativos eu estou aqui pesquisando outras coisas vou testar e o que vale a pena eu trago aqui para o curso então é isso aí espero que esse vídeo tenha sido interessante que vocês tenham gostado que tenha ajudado tenha sido útil qualquer dúvida e sugestão deixe aqui nos comentários que responderemos a todos e não esqueça de acessar stecad.com.br para conferir todos os nossos cursos e treinamentos profissionais não perca essa oportunidade de dar um upgrade na sua carreira presta uma olhada carreira profissional sua carreira no mercado agora com cursos de férias de menor duração para você aproveitar esse momento de recesso e conseguir dar um upgrade aí na sua carreira aproveitar novas oportunidades de mercado temos cursos online e presenciais todos com certificação profissional tutoria de qualidade então stecad.com.br curso de fotografia curso de cinema jogos marketing enfim muitas coisas lá programação enfim muitas opções para você design photoshop stecad.com.br até a próxima aqui eu me despeço e eu fui tchau tchau